Fala galera, beleza? Meu nome é Leandro Almeida, sou professor de Geografia e hoje eu vou resolver com vocês a questão de número 44 da prova amarela de 2014 do Enem. Bom, essa questão tem dois textos, um mapa e um texto efetivamente. No primeiro, o que eu vejo aqui é um mapa mundo em que há um círculo um círculo que está envolvendo o sudeste e o sul asiático com destaque para países como a China, a Índia e a Indonésia. E aqui a informação de que há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Isso já te deixa claro que há uma má distribuição populacional ao redor do planeta. Há algumas áreas com muito mais pessoas e outras com menos. E uma área muito habitada, com uma população muito grande, é justamente o sul e o sudeste da Ásia. O segundo texto é mais específico ao retratar a Índia. E aí ele diz que a Índia deu um passo no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de crédito ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. Então, gente, o que ocorre é o seguinte. Várias empresas americanas, como por exemplo a Microsoft, a Intel, ao invés de terem o seu setor de telemarketing no território dos Estados Unidos, instalam filiais ou contratam empresas indianas terceirizadas para que da Índia se faça o atendimento de telemarketing. E aí você pode pensar a princípio que isso é estranho, mas não é. Sabe por quê? Porque a Índia tem alguns diferenciais muito importantes. Primeiro, e sem dúvida o mais importante de todos, ela tem um custo de mão de obra muito barato. Então, a explicação para o processo de territorialização, ou seja, essa ocupação do território indiano por empresas que até pouco tempo atrás não atuavam ali, está descrita na letra E. Uma vez que é o custo da mão de obra local, o principal elemento que faz da Índia interessante para empresas estrangeiras. Agora, você pode me perguntar, mas Leandro, outros vários países também têm mão de obra barata. Concordo com você. A China é o melhor exemplo de todos. Agora, o que a Índia tem, além disso aqui, que a China não tem? Muita coisa. E a mais importante delas é justamente o fato de que parte significativa dos indianos, além de serem uma mão de obra barata, são uma mão de obra que tem o inglês como língua nativa. Isso porque o inglês é um dos idiomas oficiais da Índia, já que ela foi colônia britânica. E aí, é claro, para uma empresa americana, que pode ter alguém a um custo baixo para servir como atendente telemarketing num país subdesenvolvido, vale muito mais a pena do que nos Estados Unidos ou na Inglaterra, principalmente se o cara sabe falar inglês e inglês como língua nativa. E o inglês vai se somar, como eu já disse, ao custo de mão de obra baixo, mas também ao fato de que, na Índia, há uma relativa elevada qualificação da mão de obra. Isso porque a maioria é pouco qualificada, mas há uma minoria que tem nível superior, que tem mestrado, doutorado e que faz da Índia uma potência no setor de tecnologia da informação. Logo, eu destacaria, para a gente finalizar, esses elementos. O custo de mão de obra baixa, a relativa elevada qualidade da mão de obra e o inglês como língua nativa de parte da população, como os principais elementos que fazem da Índia hoje um país com economia cada vez mais em crescimento. Beleza? Um abraço, gente. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.